Então, pessoal, estamos começando essa última parte aqui do Papo em Dia com aquele nosso bate-papo, aquele ping-pong que nós fazemos com convidados muito especiais, que é o caso desse cara que está aqui hoje e que é muito legal da gente entrevistar. Ele já é autor de vários livros, enfim, além desse documentário que ele está preparando sobre os bastidores dos trapalhões. O que é que rolava por trás das câmeras, o que é que rolava na frente, todo mundo sabe, mas também o que é que isso causava atrás das câmeras e vice-versa. Como é que era esse universo? Nós vamos ficar sabendo agora, falando com Rafael Spakka. Tudo bem, Rafael? Que prazer estar aqui com você. É uma lenda da televisão, assim como os trapalhões. E lembrar, quero deixar claro aqui, uma lembrança muito positiva que eu tenho de ti. Uma vez a minha filha, que queria conhecer esse universo da televisão, eu levei ela para passear lá nos estúdios do SBT e ela recebeu, você recebeu ela lá. Ah, é? Fui muito simpático com ela. Que bacana! Eu te agradeço muito, assim, porque a gente teve um passeio, foi ali em 2016, 2017, e ela estava conhecendo esse universo todo das câmeras e tal, e queria ver, porque ela era fã de Chiquititas, Carro do Céu. E aí ela foi lá conhecer e você, a gente encontrou você num desses corredores e você tirou foto com ela. Ah, que bacana, que bacana. E tem essa lenda muito legal, eu te agradeço por isso. Como é que é o nome dela? Manoela. Manda um beijão pra Manoela. Manoela, beijão pra você, né? Continua o seu fã, desde aquela época, tá? Não menos. Mas então, Rafael, vamos lá. Você é autor de vários livros, né? Acho que três, 13, 14 livros, não é isso? E vários desses livros, três desses livros são sobre os trapalhões. Como é que surgiu essa coisa dos trapalhões? Esse foco, né? Você escreve sobre tudo e de repente você foca nos trapalhões. Os trapalhões, eles eram os meus heróis de infância, né? Eu era mais ligado neles até no cinema do que no próprio programa de televisão. Então, em todas as férias escolares, eu ia ao cinema ver os filmes dos trapalhões. Os trapalhões no cinema, eles eram completamente diferentes dos trapalhões na televisão, né? Sempre tinha uma mensagem muito positiva, dessa questão dos heróis e tal. Sempre uma aventura muito legal e isso cativa qualquer criança. E aí, quando eu comecei a... Eu sou formado em rádio e TV, né? Pela metodista. E comecei a me estudar, comunicação, tudo. Começou a me incomodar essa questão que tinha pouca bibliografia a respeito dos trapalhões. Sim. Tinha um livro só de uma professora que transformou o mestrado dela num livro. E aí eu falei, não, eu não vou ficar reclamando. Eu vou... Vai atrás. Fazer. E aí eu lancei em 2016 o meu primeiro livro, que é o Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Contando-se essas histórias todas de bastidores do cinema. No ano seguinte, eu lancei sobre as histórias em quadrinhos dos trapalhões, porque eles eram multimídias, né? Eles estavam no cinema, na televisão, nos quadrinhos. Era propaganda... O tempo todo. Comercial, circo, enfim, shows, até rádio. E aí, no final desse ano, do ano passado, começo desse, lancei aqui a Noite Americana dos Trapalhões. E em breve eu vou lançar a Biografia dos Trapalhões, que é um livro de quase 800 páginas, onde eles mesmos vão contar a história deles. 800 páginas? É. Uau! O que eu fiz? Eu peguei quatro mil, mais de quatro mil matérias de jornais, revistas e tal, peguei as aspas e eles mesmos vão contar a própria história. Ah, tá. Então, o livro que eu chamo Biografia em Primeira Pessoa é justamente por isso. Porque são os próprios protagonistas que vão contar a própria história. Tá. Eu estou vendo o livro aqui, A Noite Americana dos Trapalhões. E aí tem um subtítulo, Por Trás das Câmeras. Só pela capa, eu já acho que vai ser um sucesso de vendagem, já está sendo e vai continuar sendo um grande sucesso de vendagem, né, Rafael? Porque é uma coisa meio apimentada já o título, né? É, que essas histórias são boas e são saborosas porque contam parte do que o público não conhece dos artistas, né? Por exemplo, como que era a relação deles, como que era o modo de fazer. O Vítor dos Todos é uma lenda dos Trapalhões, é um cara que produziu, dirigiu, fez assistência de direção, roteiro, conhece a fundo o grupo e é um cara que contou e ele não se autocensurou, ao contrário. Ele é o cara que revelou tudo a respeito do grupo dos Trapalhões, né? O que ele viu ali nos bastidores, ele contou sem qualquer censura e qualquer receio. Isso é muito legal, ele foi muito generoso comigo e principalmente com os fãs. Então, a direção está me avisando que tem um VT sobre momentos inesquecíveis aí. Vamos dar uma olhadinha? Que legal, né? Se você for ver hoje, eles eram extremamente, politicamente incorretos, né? Sim, o tempo todo. O tempo todo, né? Só esses trechos aqui, hoje jamais poderia passar na televisão. Mas isso acontece, de uma forma geral, com o humor de ontem. Exato, é um retrato de uma época que a gente não pode olhar com os olhos de hoje o que aconteceu lá, né? A gente tem que mensurar isso naquela época, né? Naquela época os usos e costumes eram esses, a moral era outra, enfim, tudo era diferente. É um retrato de uma época muito importante, né? Eu falo que os trapalhões, eles pegavam da classe A à classe E, porque tinha um humor que todo mundo se identificava, né? Você não precisava ser letrado. Por exemplo, o Chico Anísio e o Jô Soares, se você não tivesse o mínimo de informação, às vezes você não compreendia a piada deles. Certo. Porque eram piadas muito políticas, você tinha que ter um pouco de informação. Os trapalhões não. Eles eram tão acessíveis que podia ser um analfabeto, ria das piadas dos trapalhões, como uma pessoa extremamente letrada também se divertia com eles. Que bacana, que bacana. E o que eu queria saber é o seguinte, você está tendo algum tipo de dificuldade para terminar, para concluir esse documentário que está sendo tão esperado aí sobre os trapalhões, com um deles, com o Didi, com o Renato, com o Dedé, como é que é? É, o que acontece é isso, né? O artista, muitos artistas brasileiros têm essa dificuldade de... Se mostrar. É, quer manter aquela imagem imaculada. Claro. Eu, apesar de fã, tenho meu pé no jornalismo, né? Então eu não posso esconder o que me falaram. E o Renato Aragão, ele, a princípio, ele não gostou. É, realmente houve ameaças dele, né? De processo. O advogado dele, ele veio falar comigo, a própria esposa também. É, e ele, de certa forma, fez também a cabeça do Dedé Santana para não falar comigo. Mas isso me motiva ainda mais a mostrar e saber que eu estou no caminho certo. Ah, sim, é um desafio, né? É o caminho certo. É, é um desafio. Você não pode recuar quando você recebe uma ameaça dessa, ao contrário, eu fui para cima e vamos ver, acho que até ele vai gostar do documentário. E se ele não gostar, ele que faça um outro, rebatendo o meu. É claro, não, eu acho isso perfeito. Daquela turma, para você que estudou os quatro, você conheceu os quatro pessoalmente, não? Não, infelizmente não, né? Quando o Zacarias faleceu, em 90, eu tinha 10 anos. Tá, tá. E o Mussum, eu tinha 14, né? 14. Foi logo após a Copa de 94, né? Mas o Renato eu conheci pessoalmente, eu fui entrevistar ele para o meu primeiro livro, ele me elogiou, gostou do meu trabalho. E o Dedé, eu já vi algumas vezes, já vi no teatro, já teve lançamento de livro juntos, que a gente participou juntos, mediei debate com ele. É um cara extremamente legal, bacana. É, falando pessoalmente, o cara mais próximo a mim, assim, com quem eu bato papo, eventualmente, não é uma pessoa com quem eu sempre estou, mas quando a gente está junto, é bom, né? A gente bate papo gostoso e tal, é o Dedé. O Dedé é um cara gente finíssimo. Contra e fala sobre uma porção de coisas, relembra aquelas coisas lá, a Santa Ceia, por exemplo, né? Algumas coisas assim, né? Sim. Daquela época. Mas, de qualquer forma, quer dizer, essa é uma experiência pessoal minha, né? E você está me contando que também parece que tem essa impressão, né? É, o Dedé é um cara gente boa, muito legal. Então, acontece que ele tem uma certa, uma relação meio... Dependente. De escada ainda na vida real com o Renato Aragão. Eu sei que ele fez uma carta logo no começo, apoiando o meu documentário, falando que... Porque, assim, o artista, a pessoa, a gente morre uma vez, certo? É. O artista, ele morre duas. Sim. Quando ele é esquecido e quando ele morre de fato. Claro. E quando você tem alguém que está lá querendo rememorar, pô, os trapalhões acabaram faz tempo. Então, ter livro lançado, documentário, estou fazendo agora um mestrado sobre os trapalhões, enfim, o artista tinha que se sentir... Claro, e engrandecido. Feliz, né? Não é? E até grato por ter uma pessoa que está dedicando o tempo da sua vida a isso. E aí, quando você faz esse tipo de coisa e o artista vem, como é o caso do Renato Aragão, do Renato Aragão, querer ameaçar de processo, boicotar, eu acho isso, de certa forma, muito deprimente, sabe? Porque é não saber lidar com o contraditório, sabe? É. Sei lá, né? Até certo ponto, deu a lógica. Mas, deixa pra lá. Uma coisa também que eu queria saber é o seguinte, a sua tese de mestrado tem qual recorte, qual visão a respeito dos trapalhões? Quer dizer, como é que dá pra classificar os trapalhões dentro da tua tese de mestrado? O que acontece, os trapalhões, eles sempre foram... o cinema deles nunca teve um reconhecimento muito grande. Perfeito. Tem vários cineastas aí que levaram, sei lá, 200 pessoas no cinema, tem 500 prêmios. Os trapalhões, eles formaram quase o Brasil inteiro, né? Eles chegaram a ter sete das dez maiores bilheterias do cinema nacional, o que não é pouca coisa. E eles sempre foram taxados como alienados. O que que eu fiz? Eu tô pegando o filme Saltibancos Trapalhões, aquele de 81, que é uma adaptação do disco do Chico Buarque, e tô mostrando que esse filme tem um viés político também, com várias mensagens subliminares. A própria música do Saltibancos é uma mensagem política que fala dessa relação do patrão com o empregado, tem uma certa cutucada na ditadura militar naquela época. Então, eu tô defendendo nesse mestrado que os trapalhões, eles não eram alienados. Ao contrário, eles, além de fazer um cinema de entretenimento pra criança, também tinham um viés social e político. Então, a minha ideia é defender, inclusive isso, você vê que eu sou uma bandeira dos trapalhões, né? E mesmo assim ainda apanhando o Renato Aragão. Mas eu concordo com tudo que você disse e tem uma outra coisa também, que é essa da esbornea que eles aprontavam em cena, que naquela época não era vista com bons olhos, né? Pelos nossos mandatários, né? Era uma coisa assim, não, tem que ser tudo comportadinho, até certo limite, você não pode falar ou insinuar certas coisas que, por exemplo, o Renato falava abertamente, era o que mais falava, né? Mas, deixa eu só entender uma coisa. Diretor, é isso? Então, é isso que eu tinha ouvido aqui no meu ponto pela metade, mas... Então, vamos lá, vai, põe lá, sensacional. Cara, quando é que esse documentário, pra quando, mais ou menos, a gente pode esperar esse documentário? Esse ano. Esse ano? O que a gente vai fazer? A gente decidiu que esse documentário, além de ter a parte dos depoimentos e tal, vai contar também uma parte da minha história e da minha luta pra fazer esse documentário acontecer. Então, a gente vai gravar no final desse mês lá em Curitiba, falando um pouco dessas polêmicas, dessa briga, dessa luta com o Renato Aragão, o Dedé Santana e tal, e vai inserir essa parte junto com o documentário. Então, a gente vai gravar isso, vai editar e aí já lança. Bom, eu queria deixar uma coisa mais ou menos clara para, inclusive, o público que está nos vendo, que eu acho que deve estar querendo saber. Você recebeu ameaças, você recebeu reclamações do objeto focado nos teus livros e depoimentos, mas você não recebeu nenhum processo. Ainda não. Não. Eu estou querendo saber. Quer dizer, não houve a atitude jurídica. Não, o que teve, assim, a ameaça é nesse sentido, né? Se você continuar, o bicho vai pegar para o teu lado. Tá. Mais ou menos isso. Tanto é que o advogado dele me ligou, a esposa dele mandou e-mail falando que eu era proibido de falar do assunto, onde já se viu, em plena democracia, você ser proibido de falar de uma pessoa pública, né? Então, foi nesse sentido, de chegar e querer assustar e para ver se você recuava ou não. A equipe, algumas pessoas da equipe saíram com medo. Ah, é? É. Você perdeu? Perdi. Mas, é por isso que querem colocar essa questão também no documentário, assim, porque eu não recuiei em nenhum momento, o advogado me ligou pedindo todas as fitas, o depoimento de todos. Eu falei, pra quê? Olha, pede judicialmente. Você ameaçar os casos que eles falaram? Eu falei, não, você assiste no cinema. Claro. Se você não gostar, você faz o processo. Agora, se vier esse processo, se vier esse processo, ele perde, entendeu? Não tem como ele ganhar. Não, eu sei, eu sei. Não tem como, porque, assim, é um documentário que tá no jornalismo. Então, são testemunhas oculares do que viram a respeito dos trapalhões. Como que você vai confrontar isso? Não tem achismo. É gente que tava ali, viveu os bastidores, os meandros dos trapalhões. Então, por exemplo, essa cena que tá aqui, é gente que tava ali assistindo, que eu entrevistei. Não tem, ah, eu acho, não, eu vi, isso aconteceu. Então, eu entrevistei a camareira, entrevistei figurante, entrevistei diretor, entrevistei uma série de gente. Quem sabe das coisas, né? É. As pessoas que sabem das coisas. Então, tem coisa boa e tem coisa ruim. Claro. Como é a vida? Como é a vida. Ele tinha que entender isso. A vida é essa. Se você falar a meu respeito, vai falar coisas boas e vai falar coisas ruins. Claro, claro. A vida é essa. Normal. Não tem quem passe por aqui sem errar. Sim. É, a piada final, né? A solução de tudo sempre ficava, obviamente, pro principal herói da série, o protagonista, que era o Didi. É claro que a gente sabe que ele é que montou a trupe, né? Ele é que chamou as pessoas. Eu conheci o Mussum, por exemplo, como cantor e compositor na época dos originais do samba e fiz shows com eles, apresentando o show deles em algumas oportunidades. Fiz um no ginásio da Portuguesa, acho que fiz um no ginásio do Pacaembu, apresentando eles e tal, papá, e o Mussum era um cara maravilhoso, inclusive na hora que o Mussum interrompeu e deu a réplica pra versão do Zacarias, o Ocimar, nosso diretor, falou assim, o Mussum era demais. E era. E era. Era perfeito, o tempo era certo, era tudo certo. Ele não era apenas um músico, um cantor, ele era também um ótimo comediante, né? É, o Mussum é um cara intuitivo, né? É. Ele é um cara que não precisava fazer força pra fazer graça, ele só detalhar, a presença física dele já era uma coisa muito engraçada, o tipo dele, né? Sim. As caretas que ele fazia. O Mussum teve uma questão, assim, já nos originais do samba, ele já era muito performático, chamava atenção porque ele interagia com a plateia, tudo, e aquilo chamou atenção dos trapalhões. O Chico Anísio que deu a ideia de fazer esse negócio do Is no final, né? Ah, é. Não sei decorar texto, não, faz o seguinte, toda vez que você falar, você coloca o Is no final que vai dar certo. E aí funcionou. E o Mussum, o apelido, quem deu foi o Grande Otelo. É? O Mussum é um peixe preto, escorregadio. Eu não sabia. É, e o Grande Otelo que deu esse apelido pro... Mussum. É. E o Mussum, você vê que é uma coisa muito engraçada, porque o Mussum ficou ainda maior depois da morte dele. Tem camiseta, tem livro, vai ter filme sobre o Mussum, tem agora um bar. O Mussum é um... fez comercial pós-morte. É um... virou uma coisa gigantesca. É meio um patrimônio, assim, né? Ele é um patrimônio, é um ícone pop já, né? O Mussum é um cara que tá quase já no verbete do Brasil, né? E o que que você pode falar sobre o Zacarias, que foi o que menos a gente enfocou até agora dos quatro? O Zacarias é o seguinte, eu comecei a ter bastante hater, gente que começou a me xingar pelas coisas que eu falei do Zacarias, né? O Zacarias a gente descobriu no documentário que ele morreu de AIDS em 1990, o Zacarias era bissexual. Sim. E pouco se falava naquilo na época, né? Escondeu essa questão do Zacarias. Até entendo, porque o Brasil era outro, né? Tinha muito preconceito. Acho que hoje tem diminuído essa questão. Muitos artistas hoje falam abertamente sobre a sua homossexualidade ou sua bissexualidade. Eu acho isso importante, porque quebra um pouco esse preconceito. E a gente falou dessa questão da morte dos Zacarias e muita gente acha que a gente tá ofendendo. Ao contrário, a gente tá querendo normalizar isso, sabe? Falava, gente, qual é o problema do cara ser homossexual, bissexual? E a gente conta essa história do Zacarias, que ele morreu de AIDS, ele era pai de santo, inclusive. Ele era pai de santo? Era. Ele morava em Jacarapaguá. Olha só. E tinha em Anil, que é ali do lado, um centro espírita. Então tem um cara que conta um pouco desse trabalho que o Zacarias fazia como pai de santo. Que bacana, que bacana, olha só. Era um cara que gostava de ler. A única coisa que eu discordo de você, nisso tudo que você disse, é o seguinte, eu não consigo me iludir muito, porque eu acho que a hipocrisia que existia naquela época, aquele manto de hipocrisia, de tudo é permitido, contanto que se faça debaixo dos panos, ele continua até hoje. Talvez hoje os panos sejam menores. Entende? Então as pessoas não podem ficar na mesma tranquilidade, talvez apareça mais, elas tenham que se explicar mais. Mas a hipocrisia é uma coisa tão arraigada dentro da nossa cultura, todo mundo faz sempre o que acha que pode, aquilo que quer que dá na telha, contanto que seja escondidinho. Ele bate os panos aí, ah, meu amigo, aí reina qualquer coisa. É, tem muita gente que fala assim, ah, você está destruindo a minha infância porque você está contando esse tipo de coisa e tal, então você não cresceu, porque como que você não consegue lidar com... são pessoas, são seres humanos como a gente, que tem suas virtudes, tem suas fraquezas e as pessoas ficam muito presas nessa questão, tipo, ah, é uma coisa muito... Até parece que isso tem tanta importância assim, né? Ao contrário, né? Ao contrário. Então, vamos para um VT do Zacarias, vamos lá. Eu acho que dos quatro, assim, foram... foi o cara que talvez as crianças mais se identificavam, assim, por ter esse jeito muito ingênuo, muito infantil, né? É um... muito terno, o... eu falo que a morte do Zacarias foi o fim dos Trapalhões, né? Porque... É, começou ali, né? Começou ali. O declínio... É. Depois eles tentaram fazer lá a Vila Vintém, Trapotel, mas quando... as dores e as delícias de ser um grupo é isso, né? Quando morre um... É, exatamente. Você está muito identificado com aqueles quatro ali e o Zacarias faz muita falta, né? Claro, sem dúvida. Gente, eu queria botar na tela os teus endereços todos aí, né? Como é que entra em contato com você, o teu Insta, enfim, né? Para a gente ficar sabendo aí como é que... como é que fala com você, como é que... Tem isso aí, diretor? Ah, não. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Para as pessoas interessadas no teu trabalho, e obviamente são muitas as pessoas, né? E elas poderem entrar em contato com você. Tenho certeza que há pessoas, inclusive, que têm informações que podem ser valiosas. Sim. Que ainda estão à sombra. Tem gente que escreve bastante para mim, fala de experiências que teve com os quatro trapalhões. Isso é um barato, né? Meu Instagram é arroba Rafael Espaca. Eu vou lançar em breve essa biografia dos trapalhões. E daqui a um ano, por aí, eu vou defender a minha tese de mestrado. Estou muito feliz de estar fazendo ali na ISPM. Sim. É um sonho que estou realizando também, fazer esse mestrado. Uma turma muito bacana que eu estou convivendo e aprendendo muito. E feliz que estou entrevistando a Lucinha Lins, estou entrevistando uma galera muito bacana que está me contando histórias também dos saltimbancos e, enfim, é muito legal isso. O teu endereço agora está lá na tela, mas vamos ao Instagram. Olha lá. Olha lá. Coloquei o tio Macalé aí. Está ali, olha lá. Uau. Olha os livros. Muitos trapalhões tem ali, né? Toda hora eu coloco uma foto antiga do grupo, porque é uma forma de manter essa memória a respeito do grupo. Sem dúvida. Sem dúvida. Rafael, foi um prazerzaço ter você aqui. Que bacana que você escolheu essa missão tão bacana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito sucesso aí para o seu documentário, para os seus livros e para a sua carreira de uma forma geral. Eu estou muito feliz e emocionado de estar diante de uma... Ah, para com isso. De uma lenda da televisão brasileira. Para com isso. Eu... A minha missão é essa, sabe? É valorizar e difundir essas lendas da televisão. Eu acho que vocês são... Eu estudo comunicação e eu prezo muito pela memória da TV, do cinema, tudo. E você faz parte dessa galeria. Obrigado. É uma bandeira da TV brasileira. Eu estou muito feliz e isso aqui está no meu currículo. Você é que é muito gentil. Estou até cortando. Eu ia fazer uma hora de elogio, mas a gente fala assim, ó... Mas se eu ficar aqui uma hora te elogiando... Você é muito gentil. A verdade é essa. Gente, eu estou terminando por aqui. Agradecendo muito ao Rafael Espaca, a todos vocês e amanhã tem mais. Olha, não percam amanhã o nosso Papo em Dia. Tchau. E eu que nem sonhava conhecer o tal recinto.